Música No segundo trimestre de 2018, a saúde continuou em estado terminal, na UTI. Dengue, H1N1, pneumonia. Doenças que causaram muitas mortes. Doenças que provocaram medo, preocupação e muito sofrimento. Bebês e idosos, as vítimas mais frágeis. Até aquele que trabalhou para salvar os doentes não ficou imune a gripe A. O médico pediatra Luiz Sérgio de Aquino, de 57 anos, morreu depois de ser contaminado. A pequena Wendy, de apenas dois meses, também não resistiu. Os pais falaram do descaso ao tentar atendimento para a filha. O hospital inteiro ouvindo ela gritando e sabe, o povo vinha ver o que está acontecendo e o povo, sei lá, parece que fazia vista grossa da minha filha, entendeu? Na espera, pelo atendimento, muitos sofreram. Faltaram itens básicos para atender o povo e proteger os profissionais. Por causa dos inúmeros casos de gripe A em Goiás, as pessoas ficaram assustadas. Filas quilométricas se formaram, uma corrida para se vacinar. Foram horas à espera da dose, não importava o preço. Faltou vacina, sobrou medo. Faltaram também espaços para isolar pacientes contaminados e leitos de UTI. A Santa Casa de Goiânia também pediu socorro. A maternidade foi desativada. O raio-x da saúde, mais uma vez, foi negativo. Os bandidos aterrorizaram o interior. Em Pameri, assalto a bancos e ao correio. Teve mais condenação para o bicheiro Carlinhos Cachoeira. Dessa vez, por fraudar a loteria do Rio de Janeiro. Mais uma vez, respondeu em liberdade. A natureza mostrou sua força. Abril foi um mês de chuvas intensas. Alagamentos, acidentes, carros boiaram. A marginal Botafogo foi tomada pelas águas do córrego. Uma cena que ficou na cabeça do goiano. O resultado? 17 pontos de interdição. Desvios e dor de cabeça para o motorista. Pode demorar um ano, mas tinha que arrumar definitivo, né? Para acabar o transtorno. Teve morte nas estradas. Um racha tirou a vida de três jovens. Olhando a cena, impossível acreditar. Mas um rapaz sobreviveu. Eles estavam a 170 km por hora. Pessoas tiveram a vida interrompida brutalmente. Laís Fernanda, advogada, 30 anos, foi morta durante uma tentativa de assalto. O autor do disparo, um menor de 13 anos. Mulheres, mais uma vez, foram alvo de companheiros violentos. Denise perdeu a vida pelas mãos de Aginaldo. O vídeo mostra o homem correndo com a arma na mão. Ele não aceitava o fim do relacionamento. A malandragem também teve seu espaço no segundo trimestre do ano. A Record TV Goiás registrou com exclusividade a venda clandestina de carteirinhas de estudantes. Senhorita, peraí, peraí, vem cá. Quem fez esses documentos? Teve gente que nasceu de novo. Celso foi atropelado pelo próprio carro. Sorte que tinha amigos por perto para socorrê-lo. Quem também viu o filme da vida passar pela cabeça foi esse empresário de Petrolina. Ele foi sequestrado e passou dois dias em um cativeiro. A polícia encontrou o homem e prendeu dois bandidos. Alívio! Seu Carlos, olha aqui, manda um alô para sua família para tranquilizar. É, está tudo bem. Foi um ano difícil também para alguns famosos. Simária precisou abandonar o que mais gosta de fazer. Uma tuberculose, ganglionar, doença pouco falada, afastou a cantora dos palcos e entristeceu os fãs. Passar a luz, vai beijar na boca, aproveitar a noite e ficar louca. Abandono. Um bebê foi deixado na lixeira no Jardim Esmeralda em Aparecida. Mas encontrou gente que tem um coração enorme para ajudar. Foi batizado por quem o encontrou, Samuel Henrique. Maio ficou marcado pela força de uma categoria. Os caminhoneiros bloquearam estradas, pararam o país. Quase nenhuma carga chegava ao destino. No centro das reivindicações, o preço do diesel e do frete. O efeito foi cascata. Faltou combustível, postos foram fechados. Faltou também gás, alimentos e até flores para casamentos. E os preços subiram. O nosso movimento não trouxe o caos. O caos é que nos trouxe até aqui. E teve vovó que viralizou. Dona Ana Maria, de 87 anos, foi parar na rede. Virou assunto nacional depois de descobrir que um dos netos tinha uma tatuagem. Só está machucando. Você é tatuagem. Não é não, vó? Eu saio de tatuagem. Vó. 2018 também deu bons exemplos. Você já tinha ouvido falar em Barriga Solidária. O sonho desse casal de ter um filho só foi possível graças à amiga Alana, que cedeu a barriga. Um amor que se multiplicou. Você é a esperança de tanta gente. Você é um milagre que veio trazer outros milagres, não é? É, mamãe. É, mamãe. Que eu sei que vou te amar Por tu. Olha o teu escrito branqueiro, né? Tá.